Oi papai! Oi minha filha! Estou de volta na sua loja! Obrigada! A sua roupa ficou linda! Você gostou? Gostei, amei! Ficou lindo! Que bom! Fiquei feliz com a loja! Eu estou com essa blusa, mas eu quero mais opções para o inverno que está chegando! Eu tenho sim! Para sua filha? Isso! Ela é muito linda! Sabe que é bom para o frio? O que é bom para o frio? Mor! Mor! É um moletom! Gostei! Então já vou separar essa daqui, o moletom! O que mais que tem aí? Tem uma meia Uma meia Na verdade é uma meia E eu também tenho essa daqui Você prefere essa daqui? Eu gosto de preto, você acredita? Eu também! Preto é uma cor muito bonita E vai com tudo, né? É! Deixa eu ver se eu sou Só sei o tamanho da sua filha, tá? Tá bom! Confere! Oi, Zé! Boa noite! Tudo bem? Ainda estou trabalhando? Tá! Eu queria perder mais meias Eu queria perder mais meias É porque tem uma meia aí preta que é 24 Para a filha do atu Você não tem mais? Você não tem mais meia preta? Não tem! Ai, que pena! Eu queria, tá? Deixa! Falou que não tem mais! Que outra opção você tem para o inverno? Bem quentinho Eu tenho essa Essa é uma torrinha Uma torrinha? É! Que linda! Deixa eu ver só Vou ver se é só o número Essa é 24 Será que serve para mim? Essa é assim No frio Ficou bom? Não! Ficou! Eu tenho umas coisas, né? Eu tenho esse Ah, deixa eu ver Bem quentinho Bem quentinho, hein? Vou te mostrar uma coisa, vendedora Sabe o que é isso aqui? Uhum Sabe o que é? Uhum Não sabe? Não É o que? Muito pelo contrário Não, ela só foi boa Eu vou melhorar, tá bom? Tem vestido para usar com essa blusa? Tem! Tem todo o meu começo Oh, eu tenho esse vestido Uhum Ela é bem quente Você vai ver por dentro Certo Gostei de tudo Vou levar tudo Quanto é que é? Hoje é diferente Diferente? Diferente Como assim? Hoje é tudo para doação Gente, que ideia boa Para todo mundo ficar bem quentinho Hum, gostei demais Pai, mãe e filha Nós vamos aquecer quem mais precisa É quem mais precisa Faça você o mesmo Faça você o mesmo Faça você o mesmo Nesse inverno Doe calor Hum E solidariedade Me dá um abraço, vendedora Tchau 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 Tchau